Com banda é, com banda é bem Parado que pensam no que eu posso fazer Toda a ida é o fim, mas também é o fim O que muda é só te fugir O que é parado, não vou caminhar Essa estrada é louca, quer que venha É aqui que eu posso parar E o que muda é só te fugir O que é parado, não vou caminhar Essa estrada é louca, quer que venha É aqui que eu posso parar O que é que eu posso parar Isso ainda vai ser louca, quer que venha Minha, minha força O que é que eu posso parar E o que muda é só te fugir O que é parado, não vou caminhar Essa estrada é louca, quer que venha É aqui que eu posso parar O que muda é só te fugir O que é parado, não vou caminhar Essa estrada é louca, quer que venha É aqui que eu posso parar É aqui que eu posso parar Eu posso parar Obrigado.